Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. É sempre um prazer imenso pela companhia de vocês. Eu continuo por aqui em Novo Repartimento, uma cidade a 1h30min da minha. Eu estou aqui nesse momento com o seu Valdir, tudo bom? Tudo bem. Tudo ótimo, graças a Deus. Aqui nós temos o seu Valdir e nós temos a nossa querida Jordânia. Jordânia, dá um alô para o pessoal que está te assistindo agora. Como que faz? Alô, boa tarde. Como é que está? Está por aí, tudo bem? Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Está tudo bem? Está tudo bem, graças a Deus. Olha, o seu Valdir está ajudando a Jordânia a se comunicar, dando as dicas. Você tem um pouco de dificuldade, Jordânia, na hora de falar, né? Aí o seu Valdir está ensinando. Como é que tem que falar, seu Valdir? A gente tem que dar uma ajudinha, né? Porque senão ela é meio ruim para falar. Isso. E aí eu estou no meio, eu gosto de ajudar ela, cumprimentar. Como é que tem que cumprimentar o pessoal? Se eu estava ajudando ela agora há pouco, como era? É, como é que chama? É... Como é que está? Tudo bem? Por aí? Por aqui está tudo bem. Está tudo bem por aí com vocês? Tudo bem. A gente está tudo bem com o pessoal do canal, com toda certeza. Jordânia, olha a quantidade de presentes que a família de vocês está recebendo hoje. Isso é bom ou é ruim? É bom. Isso te deixa feliz ou triste? Feliz. Muito feliz? Muito feliz. Então vamos nesse momento iniciar a abertura de presentes. Viu, seu Valdir? Sim, sim. Muito presente que o pessoal está mandando. E eu quero nesse momento já agradecer as pessoas que estão enviando presentes aqui para a família da Jordânia. Porque levar a felicidade é o nosso lema. E a gente leva a felicidade por onde passamos, graças às pessoas que apoiam o nosso trabalho. Muito obrigado mesmo, de coração. Alguma vez na tua vida tu já ganhou tanto presente assim? Nunca. Primeira vez? Essa já falei. É mesmo? Eu acredito que você com certeza está muito feliz, agradecida pelo povo, não é? Já almoçou, agora está aqui só curtindo receber esses presentes maravilhosos. Então vamos começar. Afinal de contas, o povo quer saber o que a família da Jordânia recebe hoje. A gente começa por esse presente aqui, Jordânia. Seu Valdir, o que é isso? Toca nesse presente aqui. Esse aqui é uma coadeira de café. Uma coadeira de café, segundo o seu Valdir. Deixa eu ver quem foi que mandou para você. Com muito amor e carinho, a Cândida Alves. Ela não é da nossa cidade, provavelmente não é do nosso estado, ela é de longe. Cândida Alves, um beijo para você. É um presente para a Jordânia e para a sua família. Aqui está dizendo que é para fazer café. Eu acho que o seu Valdir acertou. Abre teu presente, o oferecimento da nossa querida Cândida Alves. Estamos abrindo nesse momento o presente da Cândida. Como é o nome desse presente, Jordânia? Caneco. Um caneco. Para fazer o café. Para fazer o café. Para ser o neite também, né? Isso. Leiteira, né? Uma leiteira para você poder esquentar a água, fazer um chá. O senhor gosta de chá de quê? Capim Santo. Capim Santo. Onde é que tem Capim Santo por aqui? É, aí todo dia o senhor toma um chá de Capim Santo. Capim Santo, acalma a pessoa. Fique mais tranquilo. É, eu tenho que tomar então uns 10 litros de Capim Santo. Ô Jordânia, gostou do presente da Cândida Alves? Ô Jordânia, manda um abraço especial para a nossa seguidora que mandou esse presente para você. Agradece ela. Obrigado. Deus abençoe. Abençoe para a tua. Isso. Você vai fazer muito café? É. Muito leite? Para a gente chegar aí, tem café na garrafa. Certeza, parabéns. E olha só, você lembra que no último vídeo que nós gravamos aqui, você estava fazendo café numa vasilha que não tinha esse cabo. E aí, meus amigos, a Jordânia até se queimou no dia. Agora acabou o problema. Tá aqui o presente. Pode parecer uma coisa simples, mas faz toda a diferença. Tá certo? Um beijo, Cândida. Muito obrigado por absolutamente tudo. Nós temos aqui, olha só. Parece que é pesado esse presente, ó. É um presente pesado. Quem está mandando para você é a Ana Maria, lá de Uberlândia, Minas Gerais. Assistindo a tua história, ela pensou, rapaz, eu vou mandar esse presente para ela, porque a Jordânia merece, está precisando. E eu vou ficar muito feliz se a Jordânia gostar desse presente. Um beijo para a Ana Maria de Uberlândia. Muito obrigado, né, seu Valdir? Obrigado. Ana Maria está no coração da gente. Gostou, Jordânia? Gostei. Pode abrir o seu presente com muito cuidado, que é vidro, tá? O que será que nós temos aí? Eu acho que tem um espato. Será, menina? Jesus amado. Vamos abrindo com muito carinho. Olha, não tem problema. Pode rasgar a embalagem. A Jordânia está preocupada, né? Pode rasgar a embalagem, não tenha medo, não. Coloca aqui em cima. Vai tirando e colocando aqui em cima para o povo ver. Porque se tem um povo curioso, é o povo que acompanha o canal Elisa e o Silva TV. Eles querem saber de tudo. Olha, e esse prato, ele é diferente. Parece que é fosco, né? É um transparente fosco, cara. Impressionante. Interessante. São quantos? Você ganhou quantos pratos? Bem, quatro. Quatro? Não, quatro já foi. Nada é forte. Ah, tem mais aí, ó. Seis. Seis. Tem mais? Meu Deus do céu, é muita felicidade. Sete pratos. Tem mais, Jordânia? Acabou? Acabou. São sete mesmo? Conta aí, Jordânia. Conta aí que eu estou perdido. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis. Seis. Dá para a família toda? Dá. Dei para a visita chegar, tem que comer. Isso. Ainda sobram dois pratos, né? Para a visita chegar e comer. Meu e do Malaquias. Pronto. Eu acho que a Ana Maria mandou certinho. Gostou do presente? Manda um beijo para a Ana Maria. Obrigada. Aê, sensacional. É muito bom, né? Eu acho que a gente ajuda. Pratos novos, a gente sempre precisa de prato na casa, né? Então, a Ana Maria acertou no presente. Vou ter que... Ah, não. Eu vou colocar aqui, depois você organiza direitinho, tá, Jordânia? Eu quero mandar um abraço especial novamente. Olha, a Ana Maria de novo, a mesma que mandou os pratos, está mandando para você agora. Obrigada. E seu outro presente. O que será que nós temos aqui? Achamos copos. Será, menina? Deixa eu ver. Ela mandou os pratos, agora está mandando os copos. Será mesmo? Eu dei os copos. Muito bom. Pode abrir. Presente da Ana Maria também. É copo mesmo. Pode ficar à vontade. Deus abençoe muito a vida da Ana Maria. Sempre está com a gente, né? Sempre está com a gente. Um beijo especial. Seu Valdir está aí, todo alegre. Está alegre, seu Valdir? Com certeza. É bom demais? Sinto o carinho do pessoal? Bom demais. Pronto. Se a família do senhor está feliz, o senhor também está. Perfeito. Perfeito. A nossa querida está para a escola. É a? Samira. A Sara mesmo. A Sara. A Samira está aqui. A Samira está aqui. E o nome do neném permanece mesmo? Qual o nome mesmo? Valdemilso. Valdemilso. Pronto, é isso aí. Muito cuidado. Coloca aqui em cima, Jordânia. A Jordânia é muito cuidadosa com as coisas dela, viu? Então, Jesus amado, um jogo de copos com seis unidades também, né? É, mesmo combinou com aquele. Isso. E também combinou com os pratos, ó. Eu posso tirar um aqui para mostrar para o pessoal? Deixa eu tirar só um copo aqui. Deixa eu tirar um copo aqui para mostrar para o pessoal. Tem até um desenho. Você consegue dizer que desenho? É um peixinho. Peixe. Um peixe. É isso aí. Muito bom. Sensacional. Pronto. A Ana Maria arrasou no presente. Quero agradecer mais uma vez a essa princesa que acompanha o nosso trabalho. Nós temos mais presentes aqui, ó. Esse presente aqui é de uma doadora anônima. Ela não quis dizer o nome dela. Mas recebe o nosso muito obrigado, o nosso carinho. Estamos muito felizes em entregar para a Jordânia o seu presente. Jordânia, pode rasgar o pacote. Pode ficar à vontade. O pessoal está em casa acompanhando. Obrigado. Esse presente é um oferecimento de uma doadora anônima. Obrigado. Você está assistindo nesse momento a família da Jordânia aqui na STV. Pano de prato. Pano de prato. Eu ia pegar assim. Rapaz, o seu Valdir é um homem muito inteligente. Gente, está certo, Jordânia? É pano de prato? É. Gostou? Gostei. Mas eu vou falar uma coisa para você, viu? Eu não imaginava que eram tantos, ó. Eu queria fazer assim, ó. Assim, ó. Você quer mostrar tudo para o pessoal? Pronto. Pode ficar à vontade. Eu acho que aqui tem mais de 10, gente. Não é possível um negócio desse, não. A Jordânia agora tem muito pano de prato. Olha, tem até um roberto. E graças a essa doadora anônima, a gente agradece demais. Ó, tem amarelo, tem azul. Tem toda a cor, as cores, né? São várias cores. Amarelo, azul. Cara, muito bom mesmo. Sensacional. Um beijo especial para a nossa seguidora anônima. Jordânia, gostou? Manda um beijo para ela e agradece. Obrigado. É isso. Tamo junto. Tamo junto. Vamos abrir mais uma caixa de presentes. Seu Valdir, tá bom ou pode abrir o próximo? Pode abrir. Pode abrir. Jordânia, tá bom, né? Pode. Ou abre esse outro? Pode abrir? Quem? Esse presente? Abre. Pode? Pode. Eu quero mandar um abraço especial, sabe para quem? Para a Desci, que está lá em São Paulo assistindo vocês. A Desci mora em São Paulo e também mora no coração da gente. Pensam na mulher, gente boa. E hoje está abençoando a vida de vocês com essa caixa, uma caixa pesada. Eu não sei o que tem aqui dentro. Mas especialmente para você. Está aqui o teu nome. Pode abrir a caixa, Jordânia. Corre para o abraço. O presente é da Desci de São Paulo. Tamo junto. Vai mostrando para o povo. O povo é curioso. O povo quer saber. Rapaz. Gente, eu não acredito nisso não, seu Valdir. Meu Deus do céu. Eu estou me tremendo todinho, rapaz. Só presente bonito. Presente tão bom. Mostra aí, Jordânia. Mostra aí, Jordânia. A mulher quer ver, né? A mulher quer ver. A mulherada quer ver o que você está ganhando. Vou botar aqui dentro, porque eu vou precisar de sal. Bota aqui em cima da caixa. Vai colocando aqui. Isso aqui é para quê, seu Valdir? É só para tomar um café. Dá para servir uma água? Pega uma água. É um companheiro, né? É o companheiro. Marido e mulher. Olha, isso aqui são panelas. É o conjunto, né? É o conjunto. Daqui a pouco eu explico para você. Tem mais? Abre aqui a caixa, por gentileza. Gente, tem muita coisa aí dentro. Se ela fosse comprar isso aí, ia ser uns dois mil reais. É produto de qualidade. Acho que é pato também. É, eu achei que é uns pato meio que está pesado. Será, menina? Eu achei. Rapaz, a Desci, ela mandou foi um jogo de... A Desci mandou foi um jogo de panela. Ela mandou foi um chá de casa nova para vocês, para celebrar esses dez anos de união. Lembra dela, né? Está bem, sim. É, a Desci não era a demoração da gente. Pode mostrar. Eu acho que isso aí é a parte de fritura. Ah, não. São as tampas, né? As tampas aqui. Ó, tampa de vidro. Nossa, que lindo, gente. É lindo. Parabéns, Jô. Parabéns para ela, né? Que mandou. Isso aí é para quê? Isso aí, para fritar um ovo, né? Fritar ovo? O ovo é uma sardinha. E frita sardinha, é? Não, assim, com ovo não tem. Ah, entendi. Mistura tudo. Você gostou do presente da Desci? Gostou mesmo de verdade? Pronto. Tem essa aqui também. Porque não acabou, não. Isso aqui tudo é dela. Pode tirar. Isso, pode tirar. O pai da Desci foi caprichado. Gente, é muita coisa. Meu Deus do céu. É coisa que não acaba mais. E a Jordânia está com um sorriso grande. Porque nunca ganhou um instante de presente na vida. Não foi, seu vódico? Não, nunca. Primeira vez. Primeira vez. Olha, a panelinha para fazer o arroz. É, um feijão, né? Tudo organizado no seu fogão novo. Olha, outra. Tem mais, filha. Tem mais. Outra coisa dentro da QA. Deixa eu ver aqui. Mostra para o pessoal nesse momento. O pessoal está em casa acompanhando. Obrigado pelo teu carinho. Você está acompanhando a família da Jordânia e a abertura de presentes aqui na cidade de novo repartimento no Pará. Olha, outra caneca. Obrigado. Nossa, sensacional. Tem para fazer até o leite, que é o café. Isso. Tudo organizado na sua casa. Tem mais, ó. O que nós temos aí? Mostra para o pessoal. Uma panela de pressão. Será? É. Rapaz, eu não acredito não. Tem a carne e o feijão, né? Eu não acredito não. Será, seu Rodinho, tem uma panela de pressão mesmo? Eu acho que é. Uma ideia. E olha, Jordânia, eu vou te dizer uma coisa. Tu prestou atenção? Está tudo combinando? É um jogo. Essa aqui com a panela. Combina com tudo. Nossa. Obrigado. Que coisa mais linda. É linda mesmo, né? Abre essa tampa. Ela é diferente. Ah, é assim, né? Isso, garota. Tem um papelzinho da... Está vendo? Que sensacional. É, esse é um... Incrível demais. Olha a quantidade de presentes que a gente tem em São Paulo. Engaçada a coisa é assim, né? É diferente, né? É, né? Muito bom. Gostou do presente? Gostei. Agora, olha ali para a nossa câmera. Você está diante de milhares de pessoas. E manda um abraço para a Desi. O que você gostaria de desejar na vida dela? Muita saúde. Muita saúde para ela. Felicidade. Felicidade para ela. Muitos anos de vida. É. Ela merece. Ela merece. E é isso, né? Isso. Tudo de bom. A Desi está muito feliz em ter enviado isso para você. E você está feliz em ter recebido? De verdade mesmo. De verdade. Então pronto. Obrigado, Desi de São Paulo. Você mora no coração da gente. Um beijo. Tamo junto. Eu tenho certeza que esses presentes serão de grande importância aqui para a família de vocês. Porque a Jordânia ganhou o fogão novo e agora ganhou um montão de panelas novas para poder curtir ali o seu momento na cozinha. É. Por falar em cozinha, o seu Val de cozinha? Cozinha. O que o senhor sabe fazer de melhor? Rapaz, eu sei fazer um bocado de coisa. O que, por exemplo? Eu faço uma carne, eu faço um arroz, eu faço um feijão. É mesmo? Eu faço um macarrão. A comida dele é boa, Jordânia? É bom. É bom? É a minha. É mesmo? A tua comida também é boa? A comida dela é boa? É boa. Rapaz, eu quero experimentar. Quem sabe a gente almoça por aqui numa próxima vez. Pode ser? Pode. Pronto. Maravilhoso. E é bem gostosa. A Desi mandou panelas. Panela me lembra almoço e almoço já me dá fome. Mas na próxima vez vamos estar por aqui. Obrigado, Desi. Obrigado, Desi. Olha, temos essa caixa aqui, Jordânia. Essa caixa é leve, olha. Olha o peso dela. Jesus amado. Mas ela é leve, né? O que será que tem aqui dentro? Eu quero mandar um beijo especial para uma doadora anônima. Ninguém sabe o nome dela. Ela não quis se identificar, mas mora no coração da gente. Jordânia, pode abrir essa caixa? Pode rasgar a embalagem? Pode ficar à vontade e ser presente a todo o seu? É o oferecimento de uma doadora anônima. Obrigado a você que está acompanhando aqui o nosso trabalho. Estamos sempre juntos. A Samira também está só de boa. Hoje a Samira está num comportamento incrível. E a Samira, tudo bem? A Samira, fala? Fala nada. Ainda não. Chama a mãe. Só chama a mãe. Bom dia. Ela começou a chamar primeiro mãe ou pai? Mãe. Mãe. Esse aqui é um coador. Colocar a garrafa. Ah, esse aqui é para botar a garrafa para coar o café. Ah, é assim, velho. Isso. Do outro lado. Ah, é aqui. Aham. Ah, eu sei como é. É assim. É o que eu quero dizer. Botando assim. Aí vai coando o café aqui dentro. Está dentro da garrafa. E o tânio, filho. Bota a garrafa aqui dentro. Aí o cadô dentro da garrafa, velho. Olha, muito bom. Olha, a Jordânia, ela gosta de chamar o Silvaldi de véi. Né? Tem muita mulher que chama, né? Meu véi. Ali é meu véi. Quer dizer, meu marido. Então, sempre ela está chamando. Véi, véi. Vem para cá. Vem para lá. Mas é um apelido carinhoso. É carinhoso? É sim. Pronto. Então, tá bom. Olha, nós temos aqui um suporte para coar o café. Você está recebendo agora coadores, porque você não tinha. Naquele dia teve que esperar o café concentrar para a gente poder tomar. Agora, a doadora anônima mandou logo quatro de uma vez. É quatro. É bom. Você tem coador de café até 2030. É. Muito coador de café para você. Manda um beijo para ela e me diz se você gostou do presente. Obrigada. Gostei do presente que a senhora mandou. Deus abençoe. Deus abençoe para tu. Amém. Vamos juntos. Gente, dá uma olhada na mesa. Mostra aí, Malaquias, a mesa. Olha a quantidade de coisas. É bom. Eu não imaginava que a Jordânia ia ganhar tanta coisa assim. Eu estou realmente impactado com tudo isso. Ali tem presente. Pega ali, Malaquias, por gentileza. Ainda. Olha, nós estamos esquecendo. Não acabou não, Jordânia. É só o começo. Eu quero mandar um abraço especial. Isso aqui é para os nossos seguidores mesmo, tá bom? Obrigado pelo carinho de vocês, pela audiência. Eu trouxe aqui alguns cosméticos para as meninas, para a Samira. Olha só o condicionador que a Samira vai usar. Abre aqui e sente o cheiro. Abre aqui em cima, sente o cheiro. Coisa de beber. É cheiroso? É cheiroso. Esse aí é o shampoo. E esse aqui é o condicionador, tá? Seu Valdir, pelo amor de Deus. Sente o cheiro disso aí, meu filho. Cheiroso. Parece que a gente está no paraíso. Sente o cheiro, Samira. A Samira vai ficar nas nuvens, tá? Com esse condicionador e esse shampoo. E a outra princesinha que está para a escola também recebe shampoo e condicionador, tá? O cabelinho dela é cacheado, né? E também recebe aqui um hidratante, um creme para pentear, para cabelos cacheados, tá certo? Tudo na versão infantil. Agora eu vou pedir para o senhor colocar a Samira sentadinha em algum lugar, porque eu quero que vocês experimentem algo que eu comprei de coração, tá? Eu acho que a Jordânia vai gostar demais. Mas estou com medo. Vai que ela não goste. Não gosto, sim. Agora isso aqui é um perigo, viu? Isso aqui é um perigo. Isso aqui é um perigo. Tem que ter cuidado. Olha, gente. Esse aqui é o perfume. Trouxe dois perfumes aqui, ó. Tá? Abre esse perfume aqui e você vai abrir esse perfume aqui. Pode ficar à vontade. A neném também quer experimentar o perfume. Acredito que esse aí é o teu. E esse aqui é o dele. Cuidado, gente. Olha, meu saca cair. Espera aí, Jordânia, que está dizendo um negócio aqui, ó. Presta atenção. Para bem aí, seu Valdir. Meu Deus do céu, eu não acredito, não. Jesus amado. Olha o que está escrito aqui. Cuidado ao se passar esse perfume, pois o povo vai cair em cima, porque é muito cheiroso. Tomem cuidado, passe pouco. É bom, né? Esse aqui é o do senhor. Esse aqui é o dela. Esse aqui é o meu, esse aqui é o teu. Isso. Abre aí, filho. Abre aí. Vamos sentir a fragrância, o cheiro. Muito cuidado, viu? Não sei como é. Cuidado ao sair na rua com esse perfume. Pois chama muita atenção. Olha o que está dizendo aí. O senhor Valdir tomou um susto. É não, é, fé. É cheiroso, velho. Olha, velho. É cheiroso. Olha aí, ó. E esse perfume aqui é caro. Não digo não, filho. Deixa eu ver aqui. Esse perfume é caro, viu? Perfeito. 1.800 reais cada frasco. É por isso que eu falo, toma cuidado. Olha, ela foi levar para a Samira. É, para sentar sentindo. Já, filho, passa no braço. Pode apertar, não tenha medo não que... Pronto, a Jordani já... Olha lá, olha lá. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Nossa, isso aí é o teu mesmo. Feminino. Olha aí, malaquia. Deixa eu ver. Passar na rua aí. Rapaz, eu vou te falar uma coisa, ó. E, Jordani, tu vai deixar o seu Valdir sair com esse perfume? Faz nada. Sei não, sabe? Não é não. Brincadeira, gente. Olha, mas eu vou falar uma coisa para vocês, viu? Esse perfume é maravilhoso. É um para o senhor e um para ela. Não tenham medo de usar, não tenham pena. Também, não é para se banhar, né? Lá perto de casa tinha uma mulher que se banhava com o perfume. O perfume dela durava só três dias. Ah, não. A defeita aí era que ia se banhar mesmo. É, né? Aí não tem como. A gente passa só um pouco. Ó, vocês passaram aí e o cheiro já se espalhou na cidade toda. O cheiro é bom demais. Parabéns. Quer mais presente, Jordani? Marmininho. Nós temos aqui alguns informativos importantes. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu já quero mandar um abraço. atenção para o pessoal que está assistindo e muita atenção, Jordânia e seu Valdir, para esse comunicado, tá? Olha, muita atenção. A Maria Tereza, de Belo Horizonte, onde é que ela mora? Belo Horizonte. Como é o nome dela? De quem? Da mulher. É. Maria, né? É Maria, né? Maria Tereza. Maria de Tereza, né? De Belo Horizonte. É, da Nelitone. A Maria Tereza, ela mandou um valor para comprar roupinhas e brinquedos para as meninas. Que é a Samira, que está sentadinha ali. E a... A Sarah, que ele... Sarah, que está estudando no momento. Nós vamos realizar essa compra, Maria Tereza, no nosso próximo retorno, tá? Tá. Porque a gente não consegue gravar três vídeos no mesmo dia. Fica muito cansativo. E eu quero muito que a Sarah esteja presente. Mas Maria Tereza, de Belo Horizonte, um beijo especial para você. Muito obrigado por tudo. Eu tenho certeza que as meninas vão ficar muito felizes. A Jordânia e o seu Valdir. É, com certeza. Não é isso, filho? Manda um abraço para a Maria Tereza. Um abraço muito apertado. E que Deus sempre ajuda ela, que pode ajudar as pessoas. Amém. É isso aí. Quando eu retornar, a gente vai na loja fazer as compras. Combinado? Combinado. Um beijo especial para a Maria Tereza, de Belo Horizonte. E nós temos aqui uma doadora anônima que mandou um valor alto para juntar com as demais ajudas para que a família de vocês tenha uma geladeira nova. Olha que maravilha. Como é que está a geladeira de vocês atualmente? Rapaz, a geladeirinha está ruim. Está quase indo embora. Não está mais gelando que presta. Está só o bolinho de gelo lá em cima. Aí a gente, é assim que tem que ser. Pronto, tranquilo. Essa doadora anônima mandou um valor bem considerável e eu vou juntar com as outras ajudas que recebemos à época do lançamento do caso e vamos trazer na próxima vez uma geladeira nova para vocês. Deixa o senhor feliz? Com certeza. A Jordânia fica feliz? Eu agradeço muito. Está bem. Pronto. Muito obrigado. Essa doadora da geladeira é anônima. Na próxima vez a gente já traz a geladeira e a Maria Tereza de Belo Horizonte mandou ajuda para comprar roupas e brinquedos para as meninas. Obrigado a essas duas seguidoras. Um beijo especial no coração delas. Tamo junto e misturamos. Agora eu vou pegar ali o último presente e trazer aqui para vocês finalizando o nosso vídeo. Está certo? Mas o que a Jordânia achou de tanto presente? Gostou? Gostei. Muito. Fiquei feliz. Parece um sonho, mas é a realidade. Tanta coisinha que você ganhou maravilhosa. Deixa eu só explicar uma coisa para vocês. Olha, você ganhou essas colheres aqui que são grandes. Arroz, arroz e feijão. Esse aqui é para machucar o feijão. Carne, alguma coisa do tipo. Está certo? Essas panelas Jordânia e Seu Valdir elas têm uma tecnologia chamada de antiaderência. Ou seja, não gruda a comida nelas. A comida não gruda. É. Certo? Mas quando você for cozinhar alguma coisa nela você só pode usar essas colheres aqui. Porque elas não arranham a panela. Não vai usar a colher de metal porque você vai acabar com a sua panelinha. Combinado? Combinado. Qual a colher que você tem que usar aqui? Essas aqui. Essa aqui, né? Isso. Pode usar a colher de metal? Pode. Pode? Não. Pode não. De metal não. Só de plástico. Só de plástico. Beleza? Então está ótimo. Bom demais. Seu Valdir, eu queria pedir uma coisa para o senhor. Me dá um pouquinho do seu perfume. Que vai fazer uma semana que eu não tomo banho. Aí eu já quero sair cheio. Tomar um banho aí. É porque o perfume dele é maravilhoso demais. Esse aqui é bom. Já joguei o perfume e foi dentro do olho. O negócio? Olhoso. Ele é olhoso. É bom? É bom. Impressionante. Segura. É isso aí. Eu vou buscar ali uma cesta de alimentos deixar aqui para vocês e a gente finaliza o vídeo, tá bom? E para finalizar o nosso vídeo essa cesta aqui de alimentos também é um oferecimento de uma doadora anônima para vocês, tá? Preferiu não se identificar. Um beijo especial no coração dela. E hoje a gente está muito feliz pela quantidade de presentes que vocês receberam. O que o senhor gostaria de dizer para o pessoal? Rapaz, o que eu gostaria de dizer é que muito obrigado. Muito mesmo. Porque é uma coisa que nós não tínhamos, hein? E hoje nós estamos vendo em cima dessa mesinha aqui que o pessoal... O pessoal é bom, é solidário, né? Isso mesmo. Aí eu gostei. Deus abençoe. A vida de vocês, tá bom? E quando eu retornar aqui da próxima vez eu quero trazer mais coisas e apresentar mais novidades. Fiquem bem. Estamos retornando para a nossa cidade. Muita saúde, paz e felicidade. Jordânia, dá um tchauzinho ali. Tchau. Tchau, Silvaldi. Até a próxima. Dá tchau, senhor. Tchau. Tchau, tchau.